Música Música E salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galera Trazendo aqui pra vocês Mais uma de minhas builds Mais uma buildzinha de espada Escudo Buildzinha de espada escudo aqui Que eu utilizo, que eu montei Pra tá encarando A dona Namiele Isso aí, espada escudo aí pra tá encarando A dona Namiele, belezinha galerinha Então Eu vou tá falando da build, vou tá mostrando a vocês E logo em seguida tá encarando aí A Namiele Mas antes disso, lembrando a vocês Dos recadinhos Chinelada no joinha Galerinha Não esqueçam da chinelada no joinha Quem puder compartilhar Meu trabalho Chamar a galerinha Pra virem conhecer meu canal Se gostarem, se inscreverem Eu agradeço de coração Galera E também falando Passando outro recadinho Pra vocês Que eu faço live No final de semana Sexto e sábado A partir das 17 horas Então Quem puder compareçam Compareçam aí Que eu sempre tô fazendo live Num joguinho diferente Belezinha galera Bora conhecer a build Vamos lá Bom galera Eu tô utilizando aqui A pré-explosão da safjiva Espada de escudo Que é essa aqui Essa bela arma aqui O meu ataque é de 421 A afiação dela ali É branca Afinidade 50% Elemento Explosão 390 A minha defesa de 1031 Menos 5 fogo 10 água 10 raio Zero gelo E menos 20 de dragão Galera E agora As melhorias que eu fiz Afora que ela tem Engaixo nível 4 E bônus de defesa De mais 40 É Habilidade dispersa Eu botei ali Aumento de defesa Ataque E mais status Né Efeito de status anormais Galerinha É Terras guias Eu só fiz ali Mas Elemento status Tá nível 1 Então é isso daqui É a arma que eu tô utilizando Espada e escudo Amuleto que eu tô utilizando Amuleto de mestre Tá nível 5 Manto temporal E assassino E O 7 aqui É o 7 completo Aqui do Fatalis Galerinha Tô utilizando as 5 partes Aqui do Fatalis Beleza Então vamos lá Já com duas partes Nós temos a herança Que remove o limite Do nível 2 Segredo de habilidade De 4 partes Temos o fio navalha Tiro extra real E mais 100 de vida e vigor No início Após o desmaio Galerinha Então aí É um set bem bacana Aí pra ser utilizado Né É Vamos lá No elmo aqui Tô utilizando aqui Tanto alfa Como beta Então cabeça do dragão Alfa mais Temos resistência Atordoamento E bloqueio Que é bem interessante Pra nossa build Né Fora o engasso nível 3 E dois níveis 2 O peitoral aqui Temos exploração de fracasso nível 1 E tempo de esquiva nível 1 E três engasso níveis 4 Galera Aqui no avambraços Que é o As garras do dragão Alfa mais Exploração de fracasso nível 1 E artesanato nível 3 E engasso nível 4 Nível 1 Aqui no Nas farfas do dragão Beta mais Olho crítico nível 2 E três engasso níveis 4 Galera Então é um É um É um set muito bom Mesmo aqui Do Fatades Galera É muito bom esse set Ele tem bastante gastes Né Como vocês estão vendo Ele é bem bacana mesmo E pra fechar É Pés do dragão Alfa mais Pelo fato de ter artesanato nível 2 A gente fecha artesanato No máximo Tempo de esquiva nível 1 Fora Dois engasso ali Níveis 4 Galera Tá aqui O set que eu utilizo Nessa build Né Vamos agora Partir para os adornos Bom Aqui na Na espada de escudo Eu estou utilizando Jóia de biotipo desafiante Né Mais pelo desafiante Viu galerinha Mais pelo desafiante Aqui na cabeça Aqui no elmo Uma joia de escudo Atenuadora E desafiante também Aqui no peito Cinturão medicinal E desafiante Duas aqui de explosão Para deixar no máximo O nosso ataque de explosão ali Né Temos ali nível 4 Que acúmulo de explosão Mais 30% De bônus Mais 10 Aqui nas garras Né Temos vitalidade crítica E um ataque Aqui no cinturão Duas vitalidade crítica Mais um ataque E para fechar Nas perneiras Dois ataques E muro de ferro Galerinha Então temos dois ataques Aqui e muro de ferro Aqui para fechar É No manto Duas manutenção E duas desafiante Então as habilidades Ficaram daquele jeitinho ali O olho crítico ali Ficou no máximo Então estamos ali Com o olho crítico No máximo O reforço de ataque Nível 5 Artesanato 5 Bloqueio 5 Ataque de explosão 4 Resistência e atordoamento 3 Reforço de vida 3 Crítico e explosão De fraqueza 3 Agitador nível 3 Tempo de esquiva 2 Aumento de geração 1 Constituição 1 Aumento de bloqueio 1 E perícia em ferramentas Que está vindo aqui Do manto Galerinha Bom Vamos lá então Vamos ver uma coisa aqui Galera Se eu tivesse aqui Uma dicasinha Se eu tivesse ataque E desafiante Eu botaria Desafiante Viu galera Eu não tenho Então como eu não tenho Ataque desafiante Eu resolvi pôr Muro de ferro Mas Muro de ferro nível 3 Galera Já está muito bom Já dá uma boa defesa Nível 3 em diante Já está ótimo Mas infelizmente Eu não tenho desafiante Então como eu não tenho desafiante Eu resolvi fechar no muro de ferro Mas no nível 3 Já está ótimo Galerinha Já está ótimo Viu Então isso aqui É a build que eu estou utilizando Galerinha Para atacar a dona Namiely Bora lá então Vamos embora Para ver como é que vai ficar Então é isso aí galerinha Bora lá E vem comigo Bem galerinha Chegamos nela A dona Namiely Aterrissando aqui Acabando de aterrissar Já vamos partir para dentro Eu vou tentar pegar ela E já está aqui na parede Vamos ver se eu consigo Eu não sei se vai estar muito longe Eu acho que pode ser que esteja Mas vamos ver Muito longe Que pena Estava longe galera Obrigado Obrigado Meu ditador Agradece Não tem problema não Bora Outra coisa também galerinha Sobre a Namiely Que ela também toma Ela é fraco Para elemento também De fogo Eu estou usando Estátua de explosão Viu Mas elemento fogo Ela também é fraca Deixa eu tomar um pote A única coisa chata aqui É Tem que usar nula fruta Tem que usar nula fruta Para não ficar com esses Estátua normal aqui De água Vamos lá Poxa Não defendeu Está sentindo bem galerinha O nosso ataque aqui De explosão Está bem bacana Está bem legal Poxa Guardou a espada Tentar pegá-la agora Atacar na parede Se eu conseguir se agarrar Na cabeça Agarrou na cabeça Vamos lá Agarrou na cabeça Aí Mais um pouco Aí Pronto Tentar Ah Botou boneco Legal Legal Dental Tentar 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 ooo na miel não para, para de ir no lugar minha filha Fique quietinho aí. Paralisou. Valeu, Mega Man. Tá quebrando. Bom, hora da nossa defesa. Nossa defesa aqui implacável. Beleza. Vamos pegar aqui o negocinho que deixou aqui. Partes da Namiele. Coro fino. Bora lá. Então, galerinha, isso daí. O status aqui de explosão tá muito bom. Tá bem bacana a nossa status de explosão. Tá legal. Bem bacana essa build aqui. Eu gosto de utilizar bastante a Namiele status de explosão, galera. Mas ela também aceita, como eu já falei antes, o elemento fogo, né? E eu prefiro usar a explosão. É diferente, é diferente. Eu gosto de diferenciar, viu, galera? Eu gosto de diferenciar. Eu gosto de ficar, né, de usar aí alguma arma diferente. Eu acho bem legal. Vamos tentar pegá-la agora? Pronto. Será que dá pra pegar de novo? Pronto. Pronto. Deu sopa. Aí eu pego, galera. Eu pego mesmo. Deu sopa aqui, eu pego. Deu sopa, eu peguei. Opa. Nula fruta. Botou o bonequinho ali de novo. Legal. Deixa eu tomar um pote. Ah, ele entrou na frente do... Bom, bora lá, galerinha. Bora lá. Eu vou afiar a arma. A arma, a afiação dela já tá ali beirando quase o azul, né? Então eu vou dar aquela afiadinha bacana na arma aqui. Mas artesanato ajuda demais, demais aí nas armas, viu, galera? O artesanato ajuda demais, mesmo. A prolongar, né? O fio da arma. Vou tentar pegá-la aqui e bater com a cabeça dela na parede. Ah, não deu. Pronto. Eu acho que dá pra pegar de novo, hein galera Vamos tentar pegar ela de novo Tentar pegar o negocinho bem aqui Isso aqui Tentar pegar e bater a cabeça dela na parede de novo É uma pena Ah, foi Pronto, garota Foi errado Wow Tomar uma poçãozinha Opa Mais uma mega poção Não montei, né galera Vou tentar montar nela Vamos ver se vai Não tô conseguindo montar Vamos tentar de novo Aê Pronto Pronto Beleza Tentar Tentar pegar ela Bater na parede de novo Galera Tentar não Bater, né Quebrou Já encaverou Já encaverou Mais uma batida Corta Cortamos a cauda Cortamos a cauda Galerinha Conseguimos cortar a cauda Cortou a cauda Ficou nervosa Ficou nervosa Ficou nervosa Tentar fazer ela descer de novo Agora vai ficar voando pra lá Pra cá Pra lá e pra cá Cortamos a cauda Galera Cadê ela Nossa Parou lá em cima Lá vem ela Capengando Galerinha Bom Deixa ela partir E vamos finalizar lá em cima Galera Tá aí a buildzinha Viu galerinha É lógico que eu vou pegar Uma pedra Pegar a pedrinha Que eu vou bater A capistela na parede De novo Tá aí a buildzinha Bem bacana aí Com estátua de explosão Pra tá encarando aí A dona Namiere Bem legal Bem bacaninha aí Bora lá finalizar Vamos finalizar Vou tentar botar uns barris Também na parede Vamos ver se eu consigo Ou não tem Ah tem Prontinho Pegar esse aqui Pegar esse aqui Afloramento rochoso Muito bom Ok Agora vamos tentar Pegar ela aqui Ó A cabeça dela Tá pra cá Eu calculo que seja Aqui Que ela vai bater Vamos ver Vamos ver Se não for Já era Vamos ver Eu acho que é ali Ó E era mesmo Ó Beleza Finalizou galerinha Aê Aê Ó Deixa eu pegar as partes Dela primeiro Tá aí galerinha Uma bela buildzinha aí Bem bacana Pra tá encarando A senhorita Namiere A dona Namiere aí Bem top Vamos catar tudo aqui Aproveitar que tem Aloe floramento rochoso aqui A gente já cata tudo Isso é importante também Aqui também Bom É isso aí galerinha Aqui tá a build Essa é a minha build aqui Pra encarar aí A dona Namiere Né Bem bacana aí Dando aí Um bom resultado Bem legal né É aquilo que eu falei Vocês também podem utilizar aí Elemento fogo Se vocês quiserem Então é isso galerinha Valeu E até a próxima Valeu e fui